Olá, você está ouvindo agora o podcast Seu Posto de Gasolina. Sou o Carlos Bispo e agora vou abastecer a sua gestão com resultados. E começando hoje de uma maneira diferente, de uma maneira de gratidão, de agradecimento mesmo, a você ouvinte que me acompanhou nos últimos cinco episódios, ou você que está ouvindo aqui pela primeira vez, também não tem problema. Os nossos episódios, eles se mantêm nas principais plataformas de podcast e também lá no nosso canal do YouTube, o Seu Posto de Gasolina. Inclusive lá tem uma playlist que se você ainda não teve oportunidade de acessar, basta ir lá que estão todos os episódios para você também acompanhar. Mas, voltando ao agradecimento, de fato, um retorno muito positivo que nós temos tido nesses últimos tempos, na verdade, especificamente desde que começamos no primeiro episódio do podcast, porque foi um projeto de iniciar um conteúdo novo, uma plataforma nova, de levar conhecimento, de expandir o que nós podemos contribuir com o segmento da revenda, com os profissionais que nele pertence, aos investidores, aos sonhadores, como eu costumo dizer, aos calças brancas, aos revendedores mais experientes, aos donos de redes que sempre buscam melhores condições e que têm uma grande responsabilidade na sociedade em empregar vários outros colaboradores e, assim, formar essa grande família da revenda de combustíveis. Então, é com muita satisfação que eu venho aqui agradecer. Não comecei exatamente com o conteúdo proposto, que já, já eu volto ao tema, mas deixo aqui, então, a minha humilde gratidão para você que tem me acompanhado, para você que tem elogiado. Tenho certeza que, a partir de agora, também vamos cada vez mais apresentar um conteúdo diferenciado, um conteúdo melhorado e, assim, conseguir atender sempre a expectativa de um revendedor. Como eu costumo dizer, o conteúdo que eu compartilho, se eu puder, num único dia, ajudar uma única pessoa, um único revendedor, uma única pessoa que precisa realmente de uma informação que possa melhorar a vida dele, eu já estarei satisfeito. Então, fica aqui a minha gratidão. Bom, mas então agora vamos retomar. Tem um recado importante também para você que é ouvinte. Você vai perceber que, a cada período, teremos aí mudanças de contexto. A primeira fase dessa primeira temporada, entre o episódio 1 e o episódio 5, eu tenho abordado para você que está tentando iniciar no segmento, ou você que, mesmo que seja experiente, esteja tentando expandir a sua rede. A partir de agora, deste sexto episódio, por mais uma fase, que é a segunda fase, nós estaremos abordando aqui informações sobre posicionamento dos postos, ou seja, um posicionamento visual, de comunicação, de marca, que é mais abordado a respeito dos processos de bandeiramento ou as rotinas de um posto com marca própria, o famoso bandeira branca. Então, aqui eu vou tentar passar para você quais são os principais benefícios, independente do seu posicionamento. Aqui, não caberá julgar se bandeira branca é melhor ou se bandeirado é melhor. Aqui, o objetivo agora, dessa fase do podcast, é fazer você ter os melhores resultados possíveis de acordo com o seu posicionamento. Então, iniciando-se essa grande fase, que é a segunda fase da primeira temporada, eu começo falando sobre um tema que é importante. Canos, qual o melhor bandeira para um posto de combustível? E eu já começo respondendo para você que a melhor bandeira é aquela que você veste, é aquela que você tem orgulho em ostentar aquela marca, em representar aquela marca, independente da origem. Hoje, se vê uma discussão muito grande, na verdade, sempre houve essa discussão desde quando as bandeiras brancas surgiram, que são as marcas próprias. Isso já vem de anos, onde se diz, bandeira branca não presta, bandeira branca não é confiável, bandeirado, ele é bom. Lembra daquela época que diziam que, olha, no surgimento do cartão de crédito, se você for passar cartão de crédito, procure passar em lojas conhecidas, postos bandeirados. Ou seja, já estavam, de certa forma, blindando, ou, na verdade, já estavam metralhando o posto bandeira branca, dizendo que talvez ele não teria aquela credibilidade. Fato esse que hoje já não existe mais esse paradigma. Fato esse que hoje os postos de marcas próprias também alcançaram o seu espaço. Hoje já dividem praticamente a participação do mercado. Portanto, é importante te dar essa relevância, você que tem um posto bandeira própria, porque amanhã, se você optar em ter uma bandeira, representar uma companhia de petróleo, está tudo bem. Foi uma decisão assertiva, foi uma decisão planejada. Enfim, o que importa é que você esteja atuando dentro daquele seu propósito. Lá do início, quando você optou em ser um empresário da revenda, você criou as suas expectativas. Seja quais foram, para ajudar a sua família, para você ter uma liberdade financeira, para sair do emprego formal, não tem problema. O importante é que, de acordo com esse seu propósito, ele deve ser também planejado para que você possa ter uma vida mais tranquila. Então, essa é a nossa proposta, é a proposta do seu posto de gasolina, tentar estabelecer aqui uma comunicação onde o seu posicionamento de marca, bandeirado ou marca própria, seja o melhor possível, nas melhores condições que você tem no mercado, e assim, ter orgulho daquilo que você faz. Bom, queria falar aqui também o seguinte, É um fato muito importante, que eu tive uma conversa com um revendedor essa semana, que ele me disse, Carlos, eu não trabalho como bandeira branca. A minha família sempre trabalhou bandeirado, e eu sempre trabalho bandeirado. Ele está iniciando a operação de um novo posto, e, por sua vez, devido também à crise que estamos passando, ele talvez tenha que repassar esse posto até para ajustar os demais, ou por uma regra de posicionamento, ou uma retaguarda financeira, ou um risco que ele acha que pode estar correndo, e está tudo bem, não vem ao caso. Mas o fato é que ele defendeu a tese que a família dele sempre ostentou uma bandeira. Não cabe aqui falar qual bandeira é, Mas, o fato é que sempre vai existir benefício, vai depender da sua percepção. Eu sempre escuto, Carlos, não dá para trabalhar com bandeirado, porque tem tais problemas. Mas também ouço, Carlos, não dá para trabalhar com bandeira branca, porque também tem determinados problemas. Então, saiba do seguinte, Não existe certo ou errado em trabalhar bandeirado ou sem bandeira. O que existe certo é você tomar uma decisão quando for bandeirar o seu posto, analisando todos os elementos possíveis, analisando, inclusive, o perfil do seu posto. E é a partir de agora que eu vou entrar nesses detalhes com você, para falar hoje especificamente sobre qual melhor bandeira para o seu posto de combustível. Acredito que eu já tenha até te respondido que a melhor bandeira, só repetindo, é aquela que melhor você se identifica, é aquela que você vai ter mais orgulho de representar. Tá certo, Carlos, mas eu nunca tive experiência com essa bandeira. Então, eu não posso dizer que ser bandeirado é a melhor opção. Ora, você vai ter que vivenciar. Para poder vivenciar, você tem que escolher aquele caminho que você quer vivenciar. Não é pelo que eu ouvi falar. Como eu sempre escuto, Carlos, ouvi dizer que tal companhia, ela faz isso que talvez não vai ser interessante para mim. Aí o outro vem, Carlos, aquela outra companhia, ela, de certa forma, não me dá o prazo que eu gostaria, não me dá o preço que eu gostaria, não me dá a condição, não me atende. Enfim, todas que você for ouvir de alguém que representa, ostenta aquela bandeira, que não foi bem sucedido, vai colocar a culpa na distribuidora. Vai dizer os defeitos da distribuidora. Muitas vezes é engraçado, né, que isso é um fator comum, né, da gente como humano. A gente tem dificuldade de falar das coisas boas das outras pessoas, das outras empresas. A gente só fala, a gente só observa os pontos negativos, os positivos, ninguém aponta. E é exatamente isso. Somente a vivência. É igual um casamento. Você só vai saber se o seu casamento foi bom ou não depois de 20, 30, 40, 50 anos, uma vida toda. Você só vai saber se aquela empresa que você constituiu vai ser boa ou não a partir do momento que você vivenciar a experiência com ela, que você cumprir a jornada com ela. E não é diferente para quando você faz uma escolha de bandeirar. E um dos erros do revendedor, muitas vezes, é agir pela emoção. Como assim, Carlos, agir pela emoção? É simplesmente ela optar pela bandeira que melhor está oferecendo ali uma condição financeira imediata. Porque você está vislumbrando simplesmente a sua ineficiência, talvez, de operador, de revendedor, de empresário, onde, de repente, está com maus resultados decorrente da sua gestão e não do seu mercado, decorrente das suas decisões. E aí você toma mais uma decisão que talvez não é assertiva. Escolher um contrato com uma determinada distribuidora somente olhando a questão dos valores que estão envolvidos ali de imediato. Como eu costumo dizer, revendedor é imediatista. Quer ver o dinheiro na mão ali na hora. Ele não consegue construir uma cadeia de valores, né? Ele não consegue construir o valor. Ele quer o valor ali na hora. E é por isso que muitas vezes esse sucesso dele ou essa falsa expectativa de estar dando certo, ela é curta. Então, um dos primeiros passos para se escolher a melhor bandeira está nas condições que ela pode proporcionar durante a sua convivência com ela. E aí eu te dou uma recomendação. acesse o site de todas as companhias que você julga ser importante na sua análise e verifique qual é a cultura organizacional que ela possui. Faça uma compatibilidade com a sua cultura organizacional. Sabe aquela coisa de missão, visão e valores que você acha que muitas vezes é bobeira? Então, ela é muito importante porque essas empresas grandes só estão no topo, só são players de ponta porque possuem uma cultura organizacional. E pode ter certeza que hoje são grandes, mas quando começaram, começaram pequenas e já constituíram o seu propósito de cultura. Então, você também tem que analisar por esse lado, você também tem que ter essa determinada postura. Então, o primeiro passo, a primeira dica que eu dou para você é primeiro tenha em mente qual que é a sua cultura e aí sim vá e procure a bandeira que mais se assemelhe à sua cultura. portanto, não utilize como critério principal os valores imediatos que você vai receber da companhia. Mas sim, o critério de decisão pode ser aquele que mais vai te dar sinergia e que mais vai te dar longevidade junto com aquela distribuidora. Onde vocês poderão realmente ter aquele ponto de parceria e assim como eu mencionei anteriormente aqui que um revendedor se orgulha de ser bandeirado, se orgulha de ostentar a bandeira X. Por quê? Porque já é uma cultura familiar, já vem lá dos seus antecessores, já veio de lá essa cultura que a companhia ela oferece um valor, valor, valor de propósito em que eu consiga compatibilizar com os meus valores e assim eu consigo atender melhor os meus clientes. E não simplesmente por aquele valor financeiro que está entrando no posto nesse momento e que para o meu cliente não vai ter nenhum tipo de contrapartida. Então a gente já cai numa situação, né? Que é o que geralmente o dono de posto não enxerga. Que a necessidade a ser atendida é do cliente, não a necessidade dele. E quando eu falo necessidade de cliente, não é que o cliente tem razão, tá? Sempre tem razão, não. É a necessidade do seguinte, o seu propósito é mover a sua sociedade com energia do combustível. Logo, você está atendendo a necessidade de quem precisa sair toda manhã e precisa se locomover. Não é assim que funciona? Então é essa a mentalidade. A mentalidade que você tem que ter é o seguinte, o que eu posso oferecer de melhor para o meu cliente? Qual é o valor que eu posso entregar para ele? Será que é a garantia de que eu sou uma empresa que possui uma cultura fortalecida? Exatamente. Se for por esse lado, sim. E não pelo valor que você recebeu da companhia. Então não utilize o artefato do dinheiro da companhia como vinculado ao sucesso da sua operação. Sucesso que você tem com os seus clientes. Então é um ponto importante para já ficar com você aí, revendedor, que você tem que estudar a cultura organizacional e ter a sua cultura organizacional. É ela que vai dizer se aquela bandeira vai ser melhor ou não para você durante esse período de convivência. O segundo passo é entenda tudo que você pode explorar de benefícios vindo daquela distribuidora. E qual é a melhor forma de você aproveitar esses benefícios e em contrapartida também poder proporcionar para os seus clientes. Novamente eu coloco aqui para você que esse tipo de exploração de benefício não pode ser o único individual para você. Não é aquela viagem que você vai ganhar no próximo ano. Mas sim são os benefícios através da companhia de um programa de vantagens, um programa que possa fidelizar mais os seus clientes, que seus clientes possam ter contrapartidas e benefícios que também seja o ponto de critério de escolha. Que você possa utilizar também esse ponto de análise que é o critério de benefícios expandido aos seus clientes também como uma forma de decidir que tipo de bandeira que você vai utilizar ou seja qual é a proposta de benefícios da distribuidora que por sua vez os seus clientes também. Então pensem que você tem que pensar no negócio como um todo. Pense como um ciclo. Um ciclo virtuoso onde parta o benefício da distribuidora, passe pelo posto e seja também entregue para o seu cliente. É somente assim que você vai ganhar o que? A fidelidade, a lealdade do seu cliente. É somente assim que você vai poder ter cada vez mais clientes novos no seu posto, cada vez mais aumentar a frequência de compra desses clientes e também cada vez mais você vai apresentar valor de tal forma que o preço dos produtos que você venda talvez não seja o ponto de decisão do seu consumidor em entrar no seu posto, consumir no seu posto. Talvez a percepção de valor dele seja muito maior do que simplesmente o preço da etiqueta e assim também você vai ter a contrapartida de aumentar o seu ticket médio. Então entenda que tudo isso é um ciclo virtuoso desde a escolha da bandeira, desde os benefícios apresentados por ela, desde esses benefícios que você vai usar em pró do posto, mas também visando em pró dos seus clientes. Então note que somente valor financeiro para um contrato de multo, para um fundo perdido, como a gente conhece bem, dentro das modalidades que você tem aí de um contrato de exclusividade que possa te proporcionar isso, seja um antecipado, seja um pós-tecipado ou simplesmente você tenha lá um contrato de imagem, não importa, isso a gente vai tratar no próximo episódio, mas o fato é que a sua decisão seja em relação a ter o valor daquela companhia contemplada pelos seus valores e benefícios que possam ser entregues para os seus clientes. Quando você trabalha focado no propósito, no valor, com relação ao elo, posto revendedor e companhia de petróleo, tudo fica mais fácil, como eu costumo dizer para os meus clientes, quando você pegar o contrato que você assinou com a distribuidora e colocar na mesa, é sinal que algo está errado, é sinal que tudo aquilo que vocês pleitearam, que tudo aquilo que vocês criaram expectativa, talvez uma das partes não estão conseguindo fazer esse tipo de entrega. E aí é o ponto da parceria, sempre que tiver algum tipo de incompatibilidade naquilo que foi proposto, vamos conversar, vamos dialogar, vamos pensar no único e exclusivo propósito que é manter os valores e propósitos que foram firmados lá atrás até que se cumpra todo um contrato. E aí depois, passados cinco anos, seis anos, sete anos, dez anos desse contrato e você realmente teve uma experiência que não foi a melhor para você, você tem a oportunidade talvez de refazer o passo um que é analisar novamente, ver as novas propostas que você tem em termos de valores, em termos de cultura organizacional e a época, aquilo que mais se assemelhar ao atual comportamento que você tem também dentro da sua cultura, seja possível você tomar uma nova decisão. Então, acredito aí que é o fato que você tem para poder escolher a melhor bandeira do seu posto. Veja que em nenhum momento, em todo o contexto que eu te passei, eu firmei naquele que é mais praticado no mercado pelo revendedor, análise financeira. E para análise financeira, como um segundo passo para uma boa escolha de bandeira, eu vou deixar esse assunto para o próximo episódio, onde eu vou falar para você das modalidades, onde eu vou falar para você das conscientizações que você tem que ter ao escolher um determinado contrato. Então, eu vou te ajudar nesse caso a você escolher a melhor formatação de contrato para o seu melhor momento, aquele momento que melhor você que o futuro não seja uma questão de contestação sobre aquilo que foi pactuado no início de um relacionamento, em você dizer que olha, hoje eu sou forçado a comprar o combustível daquela distribuidora, olha, o preço talvez não é competitivo, enfim, você tem todas as oportunidades, todas as alternativas para avaliar um bom contrato, e a partir do momento que você aceitou aquele contrato, todos os ônus e também, todos os bônus estão disponíveis para você e você tem que trabalhar da melhor forma, da melhor maneira, lembrando que a melhor opção é aquela que melhor vai atender o seu ambiente do posto, tá legal? Espero que tenha ficado claro outros assuntos eu vou aqui apresentar para você com relação aos benefícios de ter um posto bandeirado, em relação aos benefícios de modalidades de contratos, onde você pode ter uma melhor performance, onde você pode atender melhor a sua expectativa, e assim você manter essa sinergia, e quem sabe, poder ostentar depois que trabalhar como posto bandeirado, foi a melhor oportunidade que você teve para ser o melhor empresário que você é nos dias atuais, tá legal? Então, é o seguinte, mais uma vez, vamos se prolongando aqui no episódio, espero ter compartilhado com você um pouco da experiência que eu tenho de convivência, por já ter sido também bandeirado, por conversar com revendedores que optaram em se transformar em postos bandeirados, também aqueles que já são bandeirados, ou até mesmo aqueles que deixaram de ser bandeirados, onde eu pude colher aí várias informações, várias experiências, que hoje foi possível estar aqui compartilhando, e que continuarei compartilhando nos próximos episódios. Continuando aqui com o meu lema, que é abastecer a sua gestão com resultados, ouvinte, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção, agradecendo a mais uma presença aqui, ouvindo o meu podcast, o podcast do seu posto de gasolina, e espero estar sempre compartilhando coisas boas com você. Até o próximo episódio e até logo. Tchau. 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 Tchau.